Uma pressa que lá me desce Porque não posso mais sofrer Chega de saudade, a validade Se eu ando a paz, não há desceção Tristeza, melancolia Que não sei de mim, não sei de mim, não sei Mas, se ela levantar, se ela levantar Que coisa linda, que coisa louca Pulsada nos peixinhos da canta pro mar Do que os beijinhos, seu barriga, sua boca Via tudo, meus braços, seus abraços Só de cem milhões de abraços Só tentando assim, cortando assim, cantando assim Às vezes se mexiam, se carinha, seu perfil E pra acabar com os negócios de você Viver sem fim Tchau, tchau Tchau, tchau